O risco de faltar energia no país é zero. É o que concluiu o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que fez reunião mensal na quarta-feira. Segundo o comitê, o sistema elétrico brasileiro está equilibrado por causa da capacidade de geração e transmissão instalada no país. O comitê é responsável por acompanhar a geração, transmissão, distribuição, comercialização de energia elétrica, gás natural e petróleo no país.